Uma caixa d'água aberta no chão da rodoviária de Varginha sem sinalização causou um acidente com um idoso de 75 anos. O homem caiu no buraco de 4 metros de fundura e ficou ferido. Uma moradora que passava pelo local registrou a cena com um celular. O idoso havia acabado de ser retirado do buraco por esse socorrista que havia desembarcado na rodoviária de Varginha. Foi ele quem fez os primeiros atendimentos. Estou aqui dando os primeiros socorros para ele, aguardando a chegada da ambulância para conduzir ele no hospital. No caso, eu sou formato de socorrista e me senti no dever de ajudá-lo a socorrê-lo aqui no local. Neste local existe uma caixa d'água subterrânea que, de acordo com a prefeitura, está desativada. Só que, segundo testemunhas, a tampa estava aberta porque funcionários da limpeza usavam água daqui para fazer a faxina. Sem sinalização, o idoso que passava pelo local não percebeu o buraco de 4 metros de profundidade. Porque, para mim, isso é uma falta de responsabilidade, é ser muito irresponsável. Porque aqui tem velho, tem criança, é ser muito irresponsável o cara que tem uma conta de seguir. Gilci Rocha tem 75 anos. Ele foi mobilizado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital. Eu machuquei o braço, machuquei a perna, estou todo molhado. Eu acho que não é possível, não é possível. Outras vezes não põe um sinal aqui, não põe um aviso aqui, não põe um pano vermelho aqui. A prefeitura de Varginha vai abrir sindicância para apurar o caso.